Olá amigo! Se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e já deixe o like para ajudar o canal. Vamos para a notícia! 86 bilhões de SHIB removidos pela terceira maior carteira no Ethereum. A terceira maior baleia na blockchain Ethereum, marcada como Tsunade, comprou 86 bilhões de tokens Shiba Inu, apesar do desempenho anêmico do preço do MemeToken. A transação estava aliada em 2,3 milhões de dólares. A carteira, que atualmente detém aproximadamente 3,5 bilhões de dólares em vários ativos digitais, fez uma grande compra enquanto a SHIB lutava para romper a resistência de 2 de março. Infelizmente, a compra não ajudou no preço da SHIB. Apesar de comprar uma grande quantidade de tokens, Shiba Inu não é a maior participação no endereço. De acordo com a página da carteira WeillStats, a maior participação na carteira é o Token American Born Doge. Atualmente, o endereço detém 1,8 bilhão de dólares em os Doge. O segundo lugar na carteira é um token Pax, que permite expor investidores ao ouro por meio de ativos digitais. Atualmente, a baleia detém 2 trilhões de SHIB no valor de aproximadamente 47 milhões de dólares. Se inscreva no canal. Ative o sininho das notificações. Deixe seu like para ajudar o canal. Mas não esquece. Muito obrigada! 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 Obrigada!